O sacramento, graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Boa tarde, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença de Jesus, nesse horário da misericórdia, já vamos nos colocando nesse momento, pedindo a Divina Misericórdia, clamando a Divina Misericórdia para nós, para o mundo inteiro, pedindo pela conversão dos pecadores, entregando todo o nosso ser nesse momento. Você que já está agora na presença do Senhor, você que reza pela família, pela humanidade, pelos amigos, já vai compartilhando esse momento de adoração, essa devoção a Jesus no Divino Sacramento. Ela precisa ser divulgada para que mais pessoas possam adorar o Senhor, vai colocando agora, compartilhando, chamando mais pessoas para estarmos em adoração e já daqui a pouco iniciar o Santo Terço da Divina Misericórdia. Dá para esperar mais um pouco enquanto você compartilha, envia para amigos, para juntos nós clamarmos a Divina Misericórdia, para juntos adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, para juntos meditarmos na Sua paixão, na Sua morte na cruz, por amor a nós. Você já vai compartilhando, convidando mais pessoas. Estamos aqui diante da Tua presença, Jesus, para aclamarmos a Tua Divina Misericórdia, para te adorarmos, para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, Jesus. Vem nosso auxílio, vem nosso socorro, Jesus. Já vai olhando para Jesus, já vai agora colocando esse olhar de amor, colocando o Teu coração agora. Já vamos eu e você acalmando o nosso ser tão agitado, entregando a nossa vida, entregando a nossa família, entregando os nossos amigos, os nossos irmãos de comunidade. Aqui nós estamos na Capela da Reparação. Bem-aventurada Maria Pia Mastena. Unidos como Comunidade Sagrada do Coração de Jesus e Maria, eu acolho a você, que vai participar conosco. O coração de Jesus já lhe acolhe com todo carinho. O Imaculado Coração de Maria já lhe acolhe nesse momento. Nossa Senhora que é a Mãe da Divina Misericórdia. Já estamos agora unidos em um só coração, como família, Comunidade Sagrada do Coração de Jesus e Maria, unido a você, que já se une conosco e somos um só coração na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aguardar mais um minuto para que a gente possa juntos clamarmos essa Divina Misericórdia, mas eu vou esperar que você convide mais pessoas, convida aquela pessoa que tu sabes que necessita tanto hoje rezar e clamar a misericórdia do Jesus. Aquela pessoa que está com o coração mais endurecido, faz, seja ousado, convida. Faz a tua parte que o Senhor vai fazer a dele. Não tenha medo de convidar, de enviar esse convite, de compartilhar com essa pessoa. Agora, que mais necessita nesse momento, quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Convida agora, convida em nome de Jesus, convida aquela pessoa que precisa tanto de conversão, que precisa tanto estarmos participando hoje desse Santo Terço da Misericórdia, aquela que está enferma, aquela que está distante da igreja, que está distante do Senhor, aquela que está vivendo numa aventura, num amor que não é verdadeiro. vai convidando agora, irmão, vai compartilhando para que ela possa estar unida a nós nesse momento para a gente iniciar esse Santo Terço da Misericórdia. E você já vai dizendo comigo, aqueles que vai compartilhar, vai compartilhando. E você que está agora comigo, você vai dizendo junto comigo, Deus é maior. Deus é maior de tudo que eu posso estar vivendo. E você que está com fortes dores agora, com depressão, com medo, com ansiedade, você que está decepcionado ou se decepcionou com alguém, vai entregando essa dor no coração de Jesus. Olha agora para a Eucaristia e vai entregando essa dor. Essa dor não é tua. Essas dores não é tua. Essas dores não é da tua família. Deposita agora no coração de Jesus. Nesse horário da Divina Misericórdia, vai depositando as tuas dores. Vai depositando as dores daqueles que te recomendaram as orações. Eu deposito, Senhor, no teu coração agora. No teu coração eucarístico que está aqui. E nós somos agraciados e agradecemos pela tua presença. Eu deposito as minhas dores, as dores da minha família. Eu deposito as dores da humanidade, as dores de todos que recomendaram as orações a mim. Eu deposito as dores dos que estão agora nas UTIs sem ar, que estão entubados. As dores dos médicos que estão passando esse momento, dessa pandemia, dessa nova onda de coronavírus. Eu deposito as dores. Eu peço a fortaleza, porque tu és maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Tu és maior do que tudo isso que os nossos profissionais da saúde estão vivendo. Tu és maior do que todas as dores e falta de ar dos que estão contaminados nos hospitais. Tu és maior, Tu és maior, Senhor, do que todos os nossos medos, Jesus. Tu és maior do que tudo isso que estamos vivendo. Tu és maior, Jesus. Tu és maior porque tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor, nessa tarde, já me dava essa palavra. Ele quer nos fortalecer nessa tarde. Nós, muitas vezes, estamos nos sentindo fracos, Senhor. impotentes diante desse vírus especiar os nossos idosos, os nossos pais, nós que somos de risco. Nós nos sentimos fracos, Senhor, nesse momento, mas Tu és maior, Jesus. Tu és maior de tudo que nós estamos passando, Senhor. Tu és maior. olha pra Jesus, vai silenciando o Teu coração, vai acalmando. Senhor, nós queremos acalmar o nosso coração pra iniciar esse texto meditando profundamente nos mistérios da Tua paixão, do Teu amor pela humanidade, porque nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos na Tua divina misericórdia, no Teu amor. Nós confiamos na Virgem Maria que Tu nos deste como mãe, a mãe da divina misericórdia, nos santos anjos que estão agora presentes aqui nessa capela, que está presente aí na Tua casa. Quando você adora o Senhor, o Teu santo anjo se dobra ao joelho e fica adorando junto contigo, olha e sente a presença do anjo, da guarda, dos anjos, do céu, da Virgem Maria e dos santos aí na Tua casa, que está junto contigo agora, toda a corte celeste, na Tua casa e aqui nessa capela, porque o céu e a terra se uniu quando Jesus está exposto na Eucaristia e nós estamos adorando. O céu e a terra se unem nesse momento, irmão. É muito forte esse amor, é muito forte esse mistério. O céu e a terra estão se unindo nesse momento e é esse momento que nós vamos clamar a divina misericórdia. O mundo se encontra na ofensa ao coração de Jesus e Santa Faustina teve uma visualização que entre o céu e a terra estava a cruz de Jesus. Por isso que a ira de Deus não recaiu ainda sobre a humanidade, porque entre o céu e a terra está a cruz de Jesus, que ele derramou sangue por nós para a nossa salvação e nesse momento nada negaria as almas. Então, aquela pessoa do coração mais endurecido, aquela pessoa no vício que não consegue ser forte, aquela pessoa que está, aqueles irmãos que estão nas drogas, que já abandonaram as famílias, que estão agora nas ruas, aquele da nossa família que não consegue deixar o álcool, a droga, aquele da nossa família que está na sexualidade desregrada, eis o momento aquele que só vive o prazer da carne, eis o momento de clamar por ele agora, porque o céu e a terra se unem, porque Jesus revelou a Santa Faustina que nesse momento nada negaria as almas, é o momento de pedir a conversão nossa dos pecadores, nós somos esses primeiros Jesus miseráveis que precisamos de conversão, nós nos colocamos agora Jesus a nossa família, a nós mesmo, nosso coração é tão duro Jesus, o nosso amor é tão pequeno por ti, é tudo que nós conseguimos te dar Senhor, nós queríamos te dar mais Jesus, nós queríamos te amar mais, nós queríamos amar muito mais os irmãos, nós queríamos muito mais ajudar os pobres Senhor, mas muitas vezes o egoísmo toma conta de nós, muitas vezes nós somos tão autoritários, muitas vezes nós ofendemos a ti, na pessoa do irmão, muitas vezes nós fofocamos Senhor, falamos mal Senhor, colocamos a sentinela na nossa boca Jesus, não daremos a graça de silenciar mais, muitas vezes nós somos Senhor Jesus, temos temperamentos tão fortes, não conseguimos nos equilibrar Senhor, na hora que somos ofendidos, na hora que somos decepcionados, mas nós queremos agora Jesus pedir o teu equilíbrio, pedir o teu Espírito Santo que equilibra, a graça de perdoar, a graça de não estar olhando os defeitos dos irmãos, de rezar por eles, sim Senhor, nós não queremos mais um cristianismo de fachada, não, nós queremos ser autênticos, é hoje clamamos essa misericórdia, nós queremos essa conversão verdadeira, pede irmão, o Senhor te escuta, o céu e a terra estão unidas na tua casa junto com os anjos, pede essa conversão verdadeira, pede esse silêncio para não estar olhando mais o defeito dos irmãos, para não falar mal dos sacerdotes, para rezar pelos sacerdotes, para rezar pela tua paróquia, tu que está aí, qual é a tua paróquia, pelo teu paroco, para amar a ele, mesmo se tu conhece algum defeito dele, reza pelos sacerdotes, é ele que consagra a divina eucaristia, é ele que se doa, para que ele possa viver verdadeiramente a castidade, a pobreza, a obediência, reza pelo teu paroco, eu quero apresentar o nosso paroco, aqui do santuário, Nossa Senhora Aparecida, do Padre Carlos, eu quero apresentar a Santa Igreja, o nosso Papa Francisco, os cardeais, nesse momento tão difícil, que muitas vezes o nosso Papa é tão criticado, que é destupado tudo o que ele diz, as pessoas levam por outro lado, pedimos pelo nosso Papa Francisco, pedimos pelo Padre Lassi, e todos os irmãos da Sagrada Fácil, pedimos a intercessão da Beata Pia Marstena, nesse momento, pelos pobres, pelos necessitados, pelos pobres pecadores que somos nós, pedimos a graça de meditar no mistério da paixão, de sermos impactados pelo amor de Jesus, nesse horário da misericórdia, por essas dores, por esse sangue derramado pela nossa salvação, pela salvação da humanidade, da nossa família, aqueles da nossa família que não querem saber de Jesus, que simplesmente abandonaram a igreja, a fé, que vive só nos prazeres da carne, nós te apresentamos, eu te apresento o meu filho, Jesus, que já foi tantos, que já serviu no altar da igreja, como coroinha, que já se engajou na renovação carismática, que já serviu em grupo de oração, mas que hoje abandonou tudo, Senhor, vive somente nos prazeres nos prazeres da carne, Senhor, eu tenho até fé em Ti, mas não volta-se mais pra Ti, eu apresento o meu filho, Francisco Assis de Almeida Neto, eu te apresento o meu neto, que o meu neto seja criado no berço de um casal abençoado no sacramento do matrimônio, que o meu neto seja criado no berço de pessoas que levem a ele a participar da santa eucaristia, que aprendam com seus pais, com seus padrinhos, a amarem a Ti, a amar a Virgem Maria, eu te peço pelo meu neto desde já, pelo meu filho, pela minha nora, Jesus, não deixa eles continuar vivendo como eles estão vivendo, eu peço a proteção do Teu sangue sobre o Seu trabalho no Uber, sobre os Seus afazeres domésticos, sobre a criação do Seu filho, Jesus, eu peço pela família Almeida, pela família Patrício, eu peço pelos meus irmãos, pela Edilva, pelo Enildo, todos os meus irmãos por parte de pai, pelo Eudo que aniversariou ontem, pela Eliane, pela Eline, Senhor Jesus, eu peço, Senhor Jesus, pelo Elenilson, todos os meus irmãos que moram no Tixeramubim, por parte de pai, eu coloco agora toda a minha família na Tua presença, eu coloco todos os meus filhos espirituais, Jesus agora, todos dessa comunidade, todos os ministérios de música, Senhor, reconstitui esse ministério, tudo que o inimigo quis plantar nesse ministério, desfaz nesse horário da misericórdia, eu te apresento a da Avenida, eu te apresento, Senhor Mateus, eu te apresento todos que já ajudaram nessa equipe de música, que já cantaram para Ti na Santa Misa, na unidade do Santo Sacrifício, todo o fermento, o mal que o inimigo plantou, agora desfaz, Jesus, nesse horário da misericórdia, nesse ministério de música, nessa equipe de música, Senhor, eu te apresento o ministério de intercessão, a Lucilene, o Edson, a Francisca, a Ivonilde, a Regiane, a Lúcia Rebouça, Senhor, eu te apresento a Ana, a Jessiana, eu te apresento, Senhor, todo esse ministério de intercessão, a Solange e sua família, todo esse ministério e seus familiares sejam protegidos pelo poder do Teu sangue da Eucaristia, pelo poder de Nossa Senhora, da intercessão de Nossa Senhora, eu te apresento os pregadores, eu te apresento a pessoa do Sales, eu te apresento o Senhor Jesus agora, o João Paulo, a sua vocação, eu te apresento a fundação, a minha vida, a minha saúde, eu te apresento o conselho, a Marilene, a sua mãe, a saúde dela, o Seu João, o Seu Pai, seus irmãos, o Moacir, liberta ele do vício do álcool, Jesus, eu te apresento o coração dele, eu te apresento o Senhor, a Mariana, o Mateus, Jesus, mais uma vez, da família da Marilene, eu te apresento o Senhor, Jesus, o Edson, a sua vocação, eu te apresento o Jefferson, todos os orianitas, Senhor, toma conta, Senhor, eu te apresento a vida da Ana, a sua família, a Ana Cláudia, todos os seus familiares, Jesus, a Rivalda, seus familiares, a Graça Almeida, a Juliana Dória, o Roniel, o Seu novo trabalho, Senhor, envio Teus anjos agora naquele lugar, que é o Seu novo trabalho, sobre a vida da Juliana, sobre a sua casa, eu te apresento a Eri Leuda, Linhares, todo o Ministério de Providência, o Eudes, envio Teus anjos agora, junto com a Virgem Maria, junto na casa da Eri Leuda, cuidando da Dona Rosa Linhares, agora, Jesus, vai toda a corte celeste, Senhor, sobre Ele, Senhor, eu te apresento, Jesus, agora, a Eliane Ferreira, que está conosco, a Dona Thelma, a mãe do João Paulo, a Albina, que está conosco agora, todas as suas intenções, eu te apresento, a Dona Lúcia Nascimento, a Dona Lúcia Rebouça, seus familiares, agora, Jesus, na Tua presença eucarística, a Graça Almeida, a Patrícia, eu te apresento, a Guida, a nossa apoiadora, eu te apresento, o Seu Messias, a Sua Saúde, a Sua Família, eu te apresento, Senhor, o Dono da Santana Técio, todos que nos ajudam, que colaboram conosco, o matrimônio, do Dono da Santana Técio, Senhor, eu clamo por esse matrimônio, Jesus, passa na frente, Jesus, a vida da Gisele, eu te louvo por esse resultado do exame da Gisele, do Seu Antônio, do Vicente, Senhor, eu te apresento, eu te apresento a Verônica, os Seus filhos, o Seu trabalho, Senhor, eu te apresento a Marilac, todos os Seus familiares, a Tua presença, Senhor, quem mais está conosco nesse momento, clamando a intercessão da Virgem Maria, coloca as Tuas intenções, nós já vamos iniciar agora esse Santo Texto da Misericórdia, eu te apresento a Lucilene, a sua família, a Lucilene pede pela saúde da Luciene, pelo Flávio, pela Juliana e a Renata, que estão com Covid-19, Senhor, essa nova onda do vírus, que está atingindo tantos nossos irmãos, nos protege, aqueles que já foram contaminados, os cura, Senhor, segundo a Tua vontade, Jesus, eu te apresento a Alana, Senhor Jesus, que sempre está nos apoiando, eu te apresento o Senhor Jesus agora, todos aqueles, Senhor, se eu não citei o nome, Tu bem sabe todos dessa obra, Senhor, eu te apresento o Senhor Francisco Soares, toda a sua enfermidade, que está fazendo tratamento do câncer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor, tem misericórdia, a Eliane Ferreira está pedindo pela sua família e seu filho, pela sua neta, sua nora, pelo seu pai, seu sobrinho Gabriel, que está com leucemia, Senhor, escuta o clamor da Tua filha, nesse momento, momento da divina misericórdia, que Tu mesmo disseste a Santa Faustina, que nada te negaria, se for para a nossa salvação, da Tua santa vontade, nos abençoa, Senhor, escuta o nosso clamor, olha para a fundação dessa comunidade, olha, Senhor, a sede da nossa casa que nós necessitamos, olha para a igreja, olha para a nossa paróquia, olha para os nossos paroquianos, olha para as almas daqueles que já partiram, Senhor, as santas almas do purgatório, Jesus, olha pela conversão dos pecadores agonizantes, os doentes mentais, as crianças que estão contaminadas, Senhor, nessa nova onda, está atingindo também as crianças, coloca, meu irmão, agora, nesse momento da misericórdia, a Tua intenção, porque nada, nada passa desapercebido, Senhor, coloco pela Ivoneide Magalhães, pela sua família, ela que está precisando, Senhor, de uma providência divina para um celular, para estar junto conosco, rezando esse santo texto da misericórdia, eu peço pela Lúcia, pelo Davi, que tanto nos ajuda, Senhor Jesus, também, na liturgia da nossa paróquia, todas que são do acolhimento, a Dona Fernandete, a Dona Mercedes, que fez uma cirurgia dos olhos, te apresenta o Senhor Luciano, a Luciana, Senhor Jesus, a filha da Dona Lúcia Nascimento, pela sua família, vai colocando o nome de pessoas, que ainda não falei, mas vai apresentando aí da Tua casa, nesse momento, eis o momento de Tu pedir, de Tu amar os irmãos, eu te apresento, Senhor Danube, a Gilmara, eu te apresento a Cíntia, o Eduardo, na Tua presença, Jesus, a Regilene Alves, toda a Sua família, Jesus, e vamos iniciar o Santo texto, da Divina Misericórdia, nesse momento, e eu quero mais uma vez, Jesus, te entregar, Senhor Jesus, a cada um dos meus irmãos, olha para Jesus, vai acalmando o Teu coração, para que mais profundamente, nós possamos meditar, e adorar o Senhor, derulo, e asMO Roger, a Cíntia, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os e peço-vos perdão Por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam Senhor, quero pedir pela Rejane, pelo Lucas, seu filho Colocar no teu coração, agora misericordioso, a vida da Rejane Quero colocar, Senhor Jesus, no teu coração misericordioso Pedir a proteção, pedir a providência divina, Jesus Agora, por todos os nossos irmãos que vão estar conosco na Santa Missa do Sábado A Missa, em honra o Imaculado Coração de Maria Maria, Marisa Del Mora, muito seja bem-vinda Ela está pedindo orações pela sua sobrinha que está indo pelo caminho errado Amado, Senhor, tem misericórdia Toca o coração dela, Jesus, para ela que se converta Eu entrego, Senhor, a vanha, Senhor Jesus Eu entrego a autilha, a sua família Eu entrego tudo no teu coração misericordioso Todos que fizeram a consagração aqui Nessa comunidade Que agora sejam alcançados pela tua divina misericórdia, Jesus Graças e louvores se vê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se vê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se vê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se vê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo Peço-vos perdão por aqueles que não creio Não adoram, não esperam e nem vos amam Se vocês estão escutando bem a minha voz Você pode colocar o dedinho assim que está escutando bem a minha voz Dardando para participar direitinho do Santo Terço da Misericórdia Que você possa agora confirmar Ou então eu vou alterar um pouco mais a minha voz Para que você possa escutar esse momento e penetrar nesse texto Tudo posso naquele que me fortalece Nós já clamamos a presença da Santíssima Trindade no meio de nós Segurando o Santo Terço Pega o teu Terço agora Segura na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos rezar o Pai Nosso Essa Ave Maria Honrando a Nossa Senhora Depois do credo iniciarmos o Santo Terço da Misericórdia Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Creio Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Boderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Boderoso de onde adivinha julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Eu queria também apresentar a Jesus, nesse horário da misericórdia, os salos, que Santo está fazendo a transmissão ao vivo conosco, e toda a sua família, o seu trabalho como diretor de escola, nesses momentos difíceis que estão passando, os alunos, nessa pandemia Pedir pela proteção sobre a vida dele, quero te apresentar Senhor Jesus, a Elisimar, todos da sua família Jesus, ela que perdeu seu pai há pouco tempo, na Covid-19, quero te apresentar a Edvalda, toda a sua família Jesus, no teu coração misericordioso, vamos contemplar nesse primeiro mistério, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor, nessa certeza, que Jesus olha pra nós e diz, deposita as tuas orações no meu coração, eu careixo, eu acolho os teus pedidos, eu cuido de ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, irmão, nós estamos pedindo agora, a Deus Pai, pelos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito forte, penetremos agora nesse momento da misericórdia com todo o amor do nosso coração, com toda a fé, um amor reparador, uma fé reparadora, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, eu quero apresentar a Leuda Lima, que está participando conosco ali da casa dela, está rezando conosco aqui na capela, eu quero agora que nós meditamos na agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que você foi traído por alguém, decepcionado, que você criou trauma, vamos pedir a cura de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer juntos, Jesus filho de Davi, me cura, pede juntos, Jesus Jesus filho de Davi, me cura, eterno, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro segundo o mistério contemplamos a fragilação de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos pelos encarcerados que estão agora detidos nas prisões, nas delegacias, os que sofrem mal tratos, os que sofrem açoites, as crianças que são agora violentadas pelos próprios pais, as crianças que sofrem agora com os descassos das famílias, com as impurezas, as crianças que sofrem com o abandono dos pais clamamos nesse horário da misericórdia por as nossas crianças depositamos as dores das nossas crianças, de muitos pais que violentam seus filhos batendo de forma desregrada eterno Pai, que vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse quarto e terceiro mistério, contemplamos a coroação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos apresentar as nossas autoridades políticas. Queremos rezar pela nossa nação. Queremos clamar o sangue de Jesus sobre a humanidade toda, todos os países, em especial pelo Brasil. Que nós sejamos protegidos de todos os mares, de toda a cultura da morte, da violência. Que nós venhamos a nos livrar dos tráficos, das infernidades, do amor, da ideologia de gênero. De tudo aquilo, Senhor, que vem desfigurar os rostos com o pecado, com a morte, Jesus. Pedimos por essas vacinas, pelos idosos que estão se vacinando, pelos profissionais da saúde que estão se vacinando. Senhor, nos protege, Senhor, nos protege. Nós confiamos na Tua proteção, Jesus. Vem acalmar o nosso coração inquieto, com medo, com o favor, com a depressão, com o pânico, Jesus. Vem nos libertar do verdade. Que tanto te ofende e desfigura o Teu rosto em nós. Eterno Pai, que nos ofereça o corpo e o sangue, a alma e a atividade de Vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Também queria apresentar a Cris, a Oliveira, entregar pela sua família, pelo seu sogro que está enfermo. Pedir pelo João Lucas, seu filho, pelo seu esposo, pela sua vida, pela sua avó, todos os seus tios e familiares. Pedir pelo seu coração tudo aquilo que ela necessita nesse momento. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nesse quarto mistério, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse horário de adoração, depositamos nossos pardos agora na certeza que o Senhor acolhe e está nos aliviando. Eu peço mais uma vez pela vida da Rosaline. Eu peço mais uma vez pelo todas as suas preocupações, as intenções do seu coração pelos seus filhos. Especial para o Tiago, para o seu neto. Eu te apresento, Senhor, a vida da Ribanda que está com depressão. Eu te apresento a causa da Patrícia. Eu te apresento, Senhor Jesus, agora. Deposito no teu coração a vida do meu filho. Eu te apresento a minha mãe e a sua saúde. Peço que a minha irmã seja liberta de todas as falsas doutrinas, Jesus. Eu te apresento a minha sobrinha, Talita. Que ela não fique, Senhor, viciada no vício do álcool, Jesus. Que ela te busque pela Érica, que trabalha no JF. Que ela seja protegida de todo mal, Jesus. Estar na frente, nesse momento, os profissionais da saúde. Mais uma vez eu te apresento, Jesus. Recebe, Senhor. Nós queremos que tu estás nos aliviando nessa tarde. Nesse horário da divina misericórdia. Eu te apresento, Osvaldo, as suas eternidades. A rival da Jesus. Eu te apresento, Senhor Jesus. A vida da Regina. Todos da sua família. A vida do Eleia, Jesus. Eu te entrego, Senhor Jesus. Todos aqueles que estão participando conosco. Na comunidade desse Santo Cristo da Divina de Jericórdia. Você é o irmão que participa conosco. Permanece até o fim. Entrego os teus farmos agora. O Senhor quer nos aliviar nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso gelatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Nesse quinto mistério nós vamos meditar na morte, na paixão de nosso amado Jesus Cristo Pedindo que Ele nos dê uma alma esposa E nesse quinto mistério eu quero te apresentar o homem que está participando conosco Boa tarde antes, pedir pelo Anderson, pelo seu matrimônio que vai acontecer Acontecer Pedindo pela vida da Ana, do Eus, da Clarinha Entrego agora no coração misericórdia de Jesus a vida da Ana Quero te entregar Senhor Jesus no coração misericórdia de Deus também E mais estar conosco Ela é a enfermeira Ela foi colocada a Marisa Que o coração de Jesus E será a verdadeira misericórdia de Deus, Senhor Vem nosso auxílio Vem nosso soporte Nesse quinto mistério, olhando para Jesus Pensa naquela pessoa do coração endurecida Que necessita de conversão Pensa no nosso coração que muitas vezes é tão duro Tão distante do Senhor Para que Ele nos dê a graça de amar mais Perdoar mais os irmãos Antes, eu quero pedir pelo seu matrimônio com a Tainara Nesse momento eu entrego Ele que está se preparando para casar Para receber o sacramento do matrimônio Eu vos entrego Meu coração misericórdia de Deus Eu quero entregar a vida do Edson Que nos ajuda no acolhimento Toda a sua família Regimei em base Regimei em base Regimei em almas Todos que estão no acolhimento Nos ajudando Nos apresenta, Jesus Todos da paróquia Todas as pastorais, Jesus Os casais Apresenta a vida da Heleneira Seu filho, a sua família A viagem Filho da Davi Do Luís Davi Que seja protegido Na sua vida, na sua volta Para o sangue de Jesus Sobre Ele Todos que vão viajar com Ele Peço também pela sua saúde Eterno Pai Nos ofereço O corpo e o sangue A alma e a vividade De vosso dilatíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Entregamos nesse horário da misericórdia também Toda a construção do nosso santuário Em toda a construção do nosso santuário Nossa Senhora Aparecida Porque Deus provinece tudo Ao Padre Carlos E todos que estão trabalhando No santuário Nossa Senhora Aparecida E olhando para Jesus Vamos dizer com toda a fé Do nosso coração Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meus irmãos, diante de Jesus, eu quero agradecer por essas emoções que Deus está colocando em muitos corações. A Leuda Linhares está dizendo que Jesus está fazendo agora muitas curas desse momento, na vida dela e na vida dos seus irmãos que estão participando desse texto. Eu confio, Leuda, plenamente, porque eu sentia uma fúria enorme do inimigo. Hoje, quando eu estava limpando a casa, né, passando o pano, estava me preparando para essa adoração, rezando, eu escorreguei. Eu sei que acidentes acontecem, mas foi uma coisa que eu senti muito forte do inimigo, enfurecido nessa adoração hoje. Eu caí numa queda muito grande. Eu pensei que tinha quebrado a perna ou a coluna, porque foi uma dor muito forte na minha perna, na minha coluna. Que eu fiquei deitada, rezando, promovendo o sangue de Jesus sobre mim para, depois de alguns minutos, me levantar. E eu quero agradecer o Senhor, que Ele me protegeu nesse momento da queda. E eu quero clamar agora a proteção de São Miguel sobre nós, do Santo Anjo para o nosso Santo Anjo da Quarta. Que nem o mal venha nos atingir, porque nós estamos adorando, níveis, rezando pela humanidade, adorando o Senhor. Eu quero te apresentar também a vida do Edival, com a Dona Lúcia, que deseja o tanto receber o sacramento do matrimônio, que todo o intensivo seja destecado. Quando nós oramos, Senhor, meus irmãos, pelos nossos irmãos, para que eles se libertem, muitas coisas podem se levantar contra nós. Por isso, não deixamos nossas armas de lado. O Santo Teixe, o Rosário, as orações, a Eucaristia, o Senhor, são as armas que nós temos. Porque nós estamos num combate muito forte. É um combate, nossos olhos humanos não conseguem ver. Vamos clamar em exceção de São Miguel sobre nós, do sangue de Jesus, nosso Santo Anjo da Quarta. São Miguel Artanjo, defendei-me no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as filadas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente vos pedimos, e vós, Príncipe da Melissa Celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael e o nosso Santo Anjo da Guarda. Rogai para nós. Meus irmãos, eu queria apresentar também e clamar pela saúde da Fátima Macara. Seu sobrinho, Ednardo, está na UTI, Covid-19. E a sua esposa também pegou o Covid-19, estava cuidando dele no hospital e estava com oxigênio. Eu peço agora pelo Ednardo e a sua esposa e todos da família da Fátima Macara que estão passando esse momento difícil. Que Jesus agora visite agora o Ednardo que está na UTI e a sua esposa que está internada com falta de ar. Que agora o milagre aconteça, segundo a vontade do Senhor, nessas vidas e muitas vidas que estão ali nos hospitais. Santo Anjo do Senhor. Meus irmãos e guarda-mãor, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus irmãos, continue conosco. Nós iremos agora rezar os louvores, a Divina Misericórdia e a Marilene irá fazer essa oração agora. Junto conosco. Continua conosco. Sape de Cardinal P thought in a sua esposa. Genteju. CoAT de Cardinal Pус. Ilí fazem só de licenção. Sape de Cardinal Pé j Jegiva Dream Squad. Sape de Cardinal Píж. Sape de Cardinal Pânico. Sape de Cardinal Péjanto. Los ним bancos na cap leadASE. Sape de Cardinal Péjanto. Sape de Cardinal Péj lip. Sape de Cardinal Péj Youtuber. Amém. Misericórdia divina, que brota do ser do Pai, eu confio em Vós. Misericórdia divina, tributo máximo de Deus, eu confio em Vós. Misericórdia divina, inefável, eu confio em Vós. Misericórdia divina, ponte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem orgélica, pode desfrutar. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, da qual provei toda a vida, eu confio em Vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, fonte milagres e prodígio. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do velho encarnado. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que brotou todas as chagas abertas do coração de Jesus. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus, para mim e sobretudo para os pecadores. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, impescutável na instituição da Eucaristia. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, na instituição da Santa Igreja. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, no sacramento do Santo Batismo. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todo momento da vida. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, elevo para os anjos, inefável para os santos. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, insondável em todos os mistérios de Deus. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda a miséria. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama para a existência. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que abrange todas as obras das Suas mãos. Misericórdia divina, que coroa tudo o que existe e o que não existirá. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, no qual todos somos imensos. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao perro. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, delícia e esta dos santos. Eu confio em Vós. Misericórdia divina, que desperta a confiança onde não há esperança. Eu confio em Vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insundável e o tesouro da compaixão é indesvoltável. Olhai propício para nós e multiplicai em nós a Vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis nem esmoraçamos, mas nos submetamos com grande confiança a Vossa santa vontade, que é amar e a própria misericórdia. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Deus Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Continuaremos em adoração agora, momento de silêncio, de contemplação. Contemplar Jesus na Eucaristia, contemplar o coração eucarístico de Jesus, Olharmos pra Ele, ficarmos num momento de silêncio. Não se despeçam. Não se despeçam nesse momento de silêncio. Não se despeçam. Não se despeçam. Não se despeçam. Não se despeçam. Estarei Amém. 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 Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sancar Nós se apresentamos, Senhor Agora Na tua presença eucarística Depositamos no teu coração As intenções da Márcia Castro Que está pedindo pelo seu filho Jesus O milagre da cura Da libertação sobre o seu filho Jesus Tem misericórdia Escuta o clamor dessa mãe Pedimos a intercessão de Nossa Senhora Mãe da Divina Misericórdia Sabes, ó mãe Que sofre, ó mãe Com as dores do seu filho Tu sofreste vendo seu filho sendo fragilado Olhais para a intenção da Márcia nesse momento Que apresenta agora o seu filho E tem de misericórdia Intercede por ela, Nossa Senhora Ao teu filho Jesus Que está exposto aqui na Eucaristia Deposita essa intenção no teu coração Tem de misericórdia E tem de misericórdia Amém. 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 Graças e louvores se dê a todo momento. Ao sentir-se na divina, se desabora. Amém. 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 Graças e louvores se dê a todo momento. Amém. Com os olhos fixos no Senhor, não vamos nos dispersar. Daqui a pouco nós vamos recolher o Santíssimo. Então, nesses últimos momentos de adoração Colocamos nossos olhos fixos no Senhor Pedimos a graça de tirar do nosso coração Toda a mormidão Toda a indiferença de estar na presença do nosso Rei Do nosso Salvador Do amado da nossa alma Onde nossa vida é entregue totalmente para Ele Tudo o que nós fazemos é por Ele e para Ele Amado da nossa alma Amado da nossa alma Amado da nossa alma Amado da nossa alma Amém. 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 Se você tiver em casa, você vai ficando de pé. Rendendo louvores ao Senhor nesse momento. Ficando de pé ou de joelho, nós chegamos no momento de recolher o Santíssimo Sacramento. Você vai dizendo os louvores que brotaram do teu coração. Você pode dizer que muito obrigado, Senhor, pela tua presença Eu quero te louvar, eu quero te agradecer Porque o próprio Espírito Santo vai agora conduzindo as tuas palavras Quando nós abrimos a boca, o Espírito Santo faz em nós Nós te agradecemos porque tu tem cuidado de nós Nós te agradecemos pela Santa Eucaristia, pelos sacerdotes Te agradecemos pela Santa Igreja Te agradecemos pela vida dos santos que são testemunhos pra nós Pela presença dos irmãos Te agradecemos por essa comunidade Que nos proporciona esse momento de adoração a ti, Jesus Nós te agradecemos por todos que estão unidos Rezando e te adorando, Jesus Tudo são graça tua em nós Nós queremos te louvar Te agradecer, te bendizer Entregar o nosso amor Desejosos de te amar mais Desejosos de ter mais intimidade contigo Desejosos de renunciar ao pecado Desejosos de desagravar teu coração Desejosos de amar De perdoar e da palavra de ambos os irmãos Desejosos de renunciar Tudo aquilo que te ofende, Jesus Mas nós sabemos que muitas graças foram derramadas Muito obrigado, Jesus Que tu tens cuidado de nós, da nossa família Tu tens cuidado da humanidade nesses momentos difíceis Que tu não nos deixem esfriar na fé Muito obrigado Nós te louvamos Nós te agradecemos Nós te bendizemos, Jesus Exaltado seja, Senhor, teu nome Glorificado seja, nosso Senhor Jesus Cristo Louvores a ti, Jesus Obrigado pela nossa mãe, a Virgem Maria Obrigado pelo nosso santo Baluarte Por tudo, Jesus Por tudo, Senhor Muito obrigado E rezemos agora o Pai nosso, a Virgem Maria Glória ao Pai Pela Santa Igreja Pelo Papa Francisco Pedimos pelos enfermos Principalmente que estão com coronavírus vectados Que estão com falta de ar agora nos hospitais Pelos médicos Pelos profissionais da saúde Que trabalham em supermercados Os que participaram conosco desde o início Os que estão agora Os que não pôs mais estar As intenções de cada coração Pelos dependentes químicos Pelas crianças Pelos dependentes Pelos doentes mentais Pela nossa nação Pela humanidade Pedimos a misericórdia pelos países Que foi liberado o aborto Queremos desagravar o coração de Jesus Nesse momento de adoração Pedir perdão a ele Por nós e por eles Aqueles que são a favor do aborto Aqueles que são a favor da violência Pregamos pelas santas almas do purgatório Nesse Pai nosso Nessa Ave Maria Nesse Glória ao Pai Pela nossa conversão Pela conversão da nossa família De todos os pecadores Em especial os corações mais endurecidos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Honramos a Nossa Senhora O Imaculado Coração de Maria Na presença de Jesus Mãe da Divina Misericórdia Mãe do nosso Salvador E nossa Mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Agradecemos a participação De todos Nessa adoração Santíssimo Divulguem Todas as quinta-feiras Estamos unidos Em adoração Hoje à noite É o segundo dia Da novena Em honra a Nossa Senhora de Lourdes Nós iremos clamar Divina Miséria Clamar A intercessão poderosa De Nossa Senhora Santa Faustina Rogai por nós Beata Pia Mastena Rogai por nós São João Evangelista Rogai por nós São Padre Pio Rogai por nós Santa Margarida Maria Alacoque Rogai por nós Agradeço a presença De todos A participação De todos Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Graças e louvores Se dê a todo momento Nossa Senhora Agradeço a presença Agradeço a presença